Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui porque eu vou no carnaval, isso mesmo galera, e olha a minha fantasia! Gente, eu tô muito feliz! E eu vou mostrar tudinho pra vocês como tá sendo meu carnaval! Então se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então agora galera, eu vou mostrar passo a passo da minha mesa Eu já passei a base, ó Agora eu vou fazer o meu olho Eu vou cortar aqui, quando eu terminar eu boto pra vocês Agora sim eu vou fazer o meu olho Galera, olha como tá ficando, que lindo! Eu só fiz a filada, agora eu vou fazer o... Galera, olha só! O meu gato Jorge tá aqui! Eu acho que ele também quer pular carnaval, hein! Ele tava aqui com a carinha aqui, né? Acho que ele tá gostando Então galera, olha como ficou a minha sombra, ficou muito legal! Olha! E agora eu vou fazer na boca também, eu também vou passar glitter Eu vou passar um batom pra colar o glitter na boca Eu acho... Eu vou perguntar a minha mãe a produção que tá gravando aí pra vocês Mãe, isso é que cola o glitter? Tá bom? Então eu vou passar aqui manteiga de café Pronto! Agora eu vou passar o lindo Eu vou passar aqui esse rosinha, esse... Eu vou passar todos misturados Eu vou passar esse, esse, esse... Esse, esse e esse É? Bem papaguaiada, hein! Vamos lá! Eu acho que vai ficar bem legal Olha, gente, que lindo! Olha, gente, que lindo! Olha, gente, que lindo! Olha, gente, que lindo! Olha, gente! Olha, gente! Olha, gente! Eu acho que vai ficar muito, muito, muito legal Olha, gente! Agora eu tô passando esse daqui, que é um tom mais forte de roda Galera, olha como ficou a minha make Ficou muito legal E olha a minha roupa Eu acho que eu quero mamar Da chupe, da chupe, da chupe, da chupe De ventre Então, galera, agora eu vou pro carnaval Então vem comigo! Vai ser muito, muito legal! Eu já cheguei aqui, da chupe, da chupe, da chupe Da chupe, da chupe, da chupe, da chupe E eu tô aqui, ó! Vocês estão escutando aí a música Da chupe, da chupe, da chupe, da chupe E eu vou pro carnaval E eu vou pro carnaval E aí a gente volta, gente! Tá tirando! E aí, a gente volta, gente! Tá chupe, tá! Tá chupe, tá! Pra que o bebê não chorar Ei! Você aí! Me dá um tiro aí! Me dá um tiro aí! Me dá um tiro aí! Você aí! Me dá um tiro 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 aí! Ei! Você aí! Me dá um tiro aí! Me dá um tiro aí! Me dá um tiro aí! Não vai dar! Não vai dar não! Você vai ver a grande confusão Que eu vou fazer chorando até dormir Ah, galera, e não se esqueçam de vai lá Deixem o seu like e coloquem aqui nos comentários Tudo que vocês imaginarem Coloquem ideias, o que vocês quiserem Pode colocar aí no comentário, tá bom? Beijo, tchau!